Quando surgirem Lutas e decepções E você não Não suportar as provações Não pense em desistir Ainda resta uma saída A causa não está perdida Se o inimigo diz que você vai perder Não adianta, o crente é salvo pra vencer Nunca perde a batalha Ouça a voz de Cristo ali dizer Não tem mais filho, estou com você Sorria Sorria E dê um salto de alegria Pois nesta hora o meu Deus vai entrar em ação Vai ordenar os anjos com espada nas mãos Contra o tentador eles guerrearão E o seu inimigo não lhe resistirá Vai te fazer vencer Voucos vão entender Que Deus ainda insiste em lutar por você Derruba muralhas pra você passar Abre caminho no meio do mar Só pra te dar vitória Só pra te dar vitória Ou não pense em desistir Ainda resta uma saída A causa não está perdida A causa não está perdida Se o inimigo diz que você vai perder Não adianta, o crente é salvo pra vencer Nunca perde a batalha Ouça a voz de Cristo ali dizer Não tem mais filho, estou com você Sorria 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 E dê um salto de alegria Pois nesta hora o meu Deus vai entrar em ação Vai ordenar os anjos com espada nas mãos Contra o tentador eles guerrearão E o seu inimigo não lhe resistirá Vai te fazer vencer Voucos vão entender Que Deus ainda insiste em lutar por você Derruba muralhas pra você passar Abre caminho no meio do mar Só pra te dar vitória A vitória já é sua em nome de Jesus Ele mesmo conquistou com sangue lá na cruz Não adianta o inimigo entrar em ação Pois você está protegido por um batalhão E é só vitória 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 É só vitória